Excelências, minhas senhoras e meus senhores, queridas amigas, queridos amigos. É uma honra e um prazer estar aqui hoje. Em muitas cerimónias nós dizemos que é uma honra, mas não é um prazer. Noutras é um prazer, mas não é necessariamente uma honra. Aqui é uma honra e um prazer. E é honra e prazer estar no Porto, que é sinónimo de liberdade. Falar no Porto é falar na liberdade. E este dia é, a sua maneira, um dia de liberdade. Há chegado ao Porto, testemunhada por um gesto simbólico, muito simples, e que foi o de, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, de pôr flores junto do mausoléu que recolhe o coração de Dom Pedro. Como que é recordar toda uma afirmação de liberdade. Mas toda uma afirmação de liberdade que passa pelo Porto. Que tem no Porto o cerne da sua concretização plena. Sem o Porto teria havido o triunfo do liberalismo. Mas seria mais difícil, mais árduo, mais complexo, do que aquilo que acabaria por ser. Depois, virmos até uma feira do livro. Uma feira do livro é uma feira de liberdade. Porque o livro é uma expressão de liberdade. Liberdade, expressão, ela própria do pensamento. Mas este ano, mais do que noutros anos, sentimos que é uma festa de liberdade. Depois de confinamento tão longo. É certo que voluntário. Depois de sacrifícios, sofrimentos, padecimentos, toda a horda. Há como que um espírito de libertação que se traduz na cultura como noutros domínios da vida nacional. A cultura que esteve praticamente reduzida ao grau zero da sua possibilidade de manifestação durante meses. Durante meses. E o livro é um expoente qualificado da cultura. Feira do livro que é dedicada à mulher, ao feminino, ao mundo e à sociedade vista pelo lado feminino da história e dessa sociedade. E, concretamente, escolhida uma figura, Leonardo da Almeida, que se traduz em quatro linhas, cinco linhas muito simples. Venho por lagedos, úmidos e escuros. Meus passos curtos e duros procuram por entre medos atalhos claros. Isto foi a vida dela, foi a vida de muitas mulheres em Portugal, ao longo de uma história recente. nos mais escuros do que claros, nos atalhos bem difíceis, nos passos duros que tiveram de ser dados à procura de horizontes diferentes na vida. E, depois, máxima expressão da liberdade, a celebração dos 200 anos da Revolução Liberal do Porto. Digo bem, da Revolução Liberal do Porto. Porque ela foi nacional, ela é nacional, mas foi e é do Porto. Não foi nascida, não ocorreu noutro qualquer ponto do território nacional. Ocorreu no Porto. Tinha de começar a ser celebrada no Porto. Isso muito deve, Sr. Presidente da Câmara, da V. Exª, ao empenho que colocou nesta celebração. Num país que está ignorado, digo tanto mais à vontade quanto também aqui falo, não apenas como Presidente da República, mas como coletor de Ciência Política e de Direito Constitucional, que tem ignorado a Revolução de 1820. Não por acaso, como adianto vos dirai, não por acaso. Tem ignorado. Conta a correr em alguns minutos de uma aula no ambiente académico, trata a correr em algumas linhas ou parágrafos daquilo que é dito sobre a nossa história política contemporânea, esquece-a as mais das vezes, porque esquece o liberalismo, porque esquece a pioneira a afirmação de liberdade, porque, no fundo, pensa que a liberdade já conquistada é um adquirido eterno. Não há adquiridos eternos em política como a economia, como a sociedade, como no direito. Não há adquiridos eternos. E por isso é uma honra e um prazer aqui estar no lançamento da obra notável do professor Lopes Cordeiro. Porque é uma obra notável. É uma obra notável, em primeiro lugar, porque vai fazer história sobre aquilo que era esquecido historicamente. E só isso já é notável. Só isso já é notável. Porque é corajoso do ponto de vista cívico. E porque é pedagógico do ponto de vista formativo. Em segundo lugar, porque o faz com um rigor científico, com cuidado em termos de fontes, com uma preocupação de narrativa, tanto quanto há objetividade nessas narrativas, na narrativa dos acontecimentos, das personalidades e dos factos. E do contexto social. E do contexto económico e político. Do contexto cultural. Porque o faz, começando nos antecedentes e acompanhando no início e no fim das palavras de Almeida da Garrete, que é uma forma de entrelaçar a política, a revolução, a literatura, a cultura. Porque o faz circunscrevendo no tempo o âmbito da investigação. Como o explicou muito bem, sou pena de se perder o fio à meada. Trata-se de abordar de forma circunstanciada e completa a revolução do Porto. Não de falar do pós-revolução por longos anos. Não de falar da Constituição de 1822 ou da sua curta primeira vigência ou da sua repescagem posterior. Nada disso. Há aqui um misto de humildade e de elevação espiritual própria de um vulto que deixa traço na história que faz. A humildade de não querer espraiar-se por mais do que aquilo que era essencial cultivar e a elevação espiritual de o fazer deixando nas linhas e nas entrelinhas matéria única para a abordagem dos contemporâneos. É um texto notável. Eu lia em miolo. Não tive a felicidade de ver a capa se não agora. E de ver o tratamento gráfico que é excepcional. já era excepcional na riqueza gráfica que acompanhava o conteúdo. Mas o tratamento gráfico em geral acompanha a substância da obra. Eu não vou falar daquilo que é aqui como disse circunstanciada e completamente narrado. Mas vou falar de algumas lições da Revolução de 1820. E a primeira lição é porquê que se fala tão pouco da Revolução de 1820. Porque Portugal foi porventura a primeira monarquia absoluta da Europa. Com uma configuração muito aproximada esqueçamos o universo colonial daquilo que é hoje a realidade portuguesa. Em termos geográficos. e foi das últimas a deixar de o ser. A ditadura salazarista foi muito mais uma monarquia absoluta pré-liberal do que propriamente tão somente um fascismo contemporâneo. Embora com traços importados dos fascismos contemporâneos. Tivemos um longuíssimo absolutismo. e esse absolutismo foi interiorizado na sociedade portuguesa. Isso explica a pouca atenção dada à Revolução de 1820. Ela é vista como proémio do constitucionalismo. O constitucionalismo contemporâneo começou aí. Ponto, final, parágrafo. Depois perdeu-se. Perdeu-se nas vredas da história, reencontrou-se sumariamente com o setembrismo, voltou a perder-se apesar da luta dos progressistas em muitos momentos na monarquia constitucional, reencontrou-se de forma breve na Primeira República, perde-se na ditadura militar e na ditadura constitucionalizada em 1933, reencontra-se finalmente no 25 de Abril, à altura em que muitos portugueses descobrem a liberdade pela primeira vez ao mesmo tempo que descobrem a democracia. Não é por acaso que a nossa direita liberal é a mais fraca de todas as direitas e a esquerda liberal a mais fraca de todas as esquerdas. todas as outras direitas sobrelevaram, todas as outras esquerdas sobrelevaram durante muito tempo. E por isso, porque o país era a data da Revolução Liberal ultramontano, absolutista, e era no foro civil como no foro religioso e, em algumas instâncias do poder, mesmo militar, que não todo, se explica como é que esse país passou à clandestinidade, usando uma expressão destes dias, mas não desapareceu. e por isso reapareceu no miguelismo e na Guerra Civil. E por isso reapareceu em alguns traços do franquismo, mais tarde do pimentismo, claramente do sidonismo e com caracterizações diferentes, porque o tempo era outro, no salazarismo. Há um trunco comum esse país predominantemente rural e não urbano, predominantemente ultraconservador, ultramontano, absolutista, defensor do poder absoluto, sob várias formas, exercido pelo monarca, exercido em sua delegação pelo chefe do governo. Esse país nunca cultivou o conhecimento da Revolução de 1820. Era um facto no mínimo estranho para não dizer mesmo indesejável. Como era a mensagem do liberalismo? Do liberalismo político, do liberalismo económico, do liberalismo social e da abertura progressiva para aquilo que viria a ser mais tarde o avanço para a democracia. uma segunda lição que nós teremos da leitura deste livro é que as revoluções têm antecedentes e mesmo quando não são revoluções as mudanças históricas têm antecedentes. o que se passa é que quem está ao leme do poder político no período imediatamente anterior a essas mudanças não vê o que se vai passar. Não entende o que se vai passar. Encontra-se descolado da realidade. E ali era muito óbvio o que se estava a passar. Era um império europeu ocidental que tinha a capital do império fora da capital do império. Mais precisamente numa colónia. E a passagem da metrópole à colónia. O que se estava a passar era o somatório de invasões francesas e de contra-invasões britânicas. Estas mais pacíficas, bem entendido, mas não menos honorosas. O que se estava a passar é que o povo ficava como que esquecido entre as invasões e as contra-invasões. E que dentro do povo emergia uma burguesia que queria ter um papel a desempenhar. E que o Porto era expressão clara da autonomia e da independência dessa burguesia em relação ao poder central delegado sediado em Lisboa. Porque o verdadeiro poder central estava sediado no Rio de Janeiro. E depois tudo o resto. O que era um longo repositório de recriminações económicas, sociais, políticas e militares que iam desde o custo das invasões francesas até o custo dos acordos celebrados com os britânicos. passando pela ignorância que o poder em Lisboa votava ao resto do território mesmo metropolitano. Isto é uma lição. Mesmo em tempo em que não há lugar a revoluções nem há lugar a golpes militares nem há lugar a outro tipo de mudança desta natureza é uma lição o saber-se em cada momento em posições de responsabilidade acompanhar o que se passa no tecido social económico político e cultural. Não perder o pé para não ter de perder a mão. É uma lição. Uma terceira lição é uma decorrência do peso do país antiliberal. A curta vigência da Constituição de 1822. Mas a sua vingança póstuma. Há sempre vinganças póstumas em matéria política como em matéria constitucional. O setembrismo foi uma semivingança. Não se pôde corporizar porque a solução a que se chegou com a Constituição de 1838 foi um compromisso entre a legitimidade monárquica e a soberania nacional a caminho de soberania popular. E daí duas câmaras e daí a composição das câmaras e daí o equívoco que levou a uma curtíssima vigência na nossa história constitucional. mas se pensarmos na Constituição que nos rege há traços do vintismo. Há uma câmara não há duas câmaras ao contrário da primeira república em que havia duas câmaras. Há uma câmara e nessa câmara encontramos um elenco de liberdades que leva mais longe em termos de ambição aquilo que era a declaração de direitos de 1822 e que foi passando de alguma Constituição para alguma Constituição e teve tradução por exemplo na Constituição de 1911. Foi-se mais longe em matéria de direitos e liberdades nomeadamente naquilo que era no contexto da época já muito avançado isto é os direitos económicos sociais e culturais eram os próprios daquele tempo diferentes dos direitos próprios deste tempo. Há a preocupação com a separação de poderes grande conquista do vintismo separação que desaparece com o poder moderador do monarca na Carta Constitucional de 1926 ou é atenuado e depois progressivamente desbatido até ao fim da monarquia e é reafirmada essa separação de poderes na Constituição de 1911 num contexto diverso e depois ampliada na Constituição de 1976. tal como no vintismo e tal como no setembrismo e tal como na Primeira República em que foi derrotada a corrente presencialista norte-americana e prevaleceu uma corrente parlamentarista de origem de origem europeia também esse confronto esteve presente lembro-me como contemporâneo da revolução e como constituinte na feitura da Constituição de 1976 e houve correntes mais próximas do vintismo e outras menos próximas do vintismo só que a história já era outra e porque a história era outra as correntes que tinham reticências ao liberalismo vintista e ao parlamentarismo da época vinham de vários quadrantes e assumiam diversas feições de todo o modo o compromisso a que se chegou e que se traduziu de forma mais fiel depois da Primeira Revisão da Constituição respeitado embora o que se devia e se agradecia à legitimidade revolucionária pelo passo pioneiro dado mas concretizada a estabilização constitucional com a Primeira Revisão Constitucional que também acompanhei muito de perto como Ministro dos Assuntos Parlamentares aí nós reencontramos uma vingança póstuma do vintismo não é uma vingança cabal não é uma vingança nos mesmos termos porque a história repete-se mas repete-se com diferentes feições mas o que é facto é que houve essa essa vingança mesmo assim continuou a não se fazer a história do vintismo porque o vintismo era apesar do muito que tinha de afim no radicalismo na época com o radicalismo da vivência a seguir a 74 era diferente em muitos traços e por isso citava-se localizada na história mas não se ia estudar tanto quanto merecia nem se ia retirar tantas lições como tantas as que são necessárias até que e abreviu porque já perceberam que perder-meia pelo fascínio do tema e da obra até que de repente as correntes anti-liberais anti-liberdade que passaram a constituir moda nos últimos anos aqui e acolá fizeram reviver a redescoberta da liberdade e a necessidade de fazer pedagogia da liberdade e ao mesmo tempo indissuivelmente da democracia e passou a olhar-se com a maior atenção para a democracia por um lado e para a liberdade por outro e foi-se repiscar esse início da liberdade e os 200 anos deveriam servir para colocar o acento tónico no que foi a descoberta da liberdade em Portugal porque passaram muitos anos mas há traços culturais de absolutismo que não desapareceram há traços culturais de ultramontanismo que não desapareceram há traços culturais de reacionarismo que não desapareceram é um fenómeno mais global e até mais europeu o descobrir-se o descobrir-se que os setores moderados em termos de afirmação de liberdade são setores que em alguns momentos em algumas áreas parecem ser minoritários em relação àquilo que é ou a arrogância da liberdade e da democracia já adquiridas ou do outro lado o tropismo para a contestação da democracia e da liberdade mesmo que fingindo que se não contesta estamos nesta onda há já alguns anos em alguns países do mundo e em alguns países da Europa e o mais curioso é o fingir-se que isto não acontece o fazer de conta de que isto não acontece porque não pode acontecer pois a constituição não diz o que diz diz se diz é eterna mas então não há certa estruturação do poder político pense ela existe a ter capacidade de regeneração própria pois não há protagonistas na vida política económica e social que conquistaram o pulso a sua afirmação num país sem tradição democrática pois também eles são internos e vão ser internos e nunca conhecerão dificuldades de maior isto é um equívoco esta visão é um equívoco todos os dias é preciso construir liberdade e democracia todos os dias é preciso fortalecer a legitimidade do sistema político como do sistema económico como do sistema social e dos protagonistas políticos partidos associações ou movimentos e dos parceiros económicos e sociais mas todos os dias porque neste domínio como noutros não há empates empatar é perder o que se não faz deixou de ser feito o que não se viu de mudanças que era preciso introduzir por antecipação significa perder a ocasião de fazer as mudanças serão feitas tarde demais e caro demais e esta é uma grande lição que devia ser aproveitada na celebração dos 200 anos de revolução liberal do Porto enquanto é tempo enquanto é tempo enquanto o sistema político tem uma resiliência apesar de tudo superior a de outros sistemas políticos de países vizinhos enquanto aparecer-se económicos e sociais com alguma vitalidade para se poderem regenerar ainda que tardiamente enquanto é possível ver o que há a mudar em termos de vivência comunitária para antecipar os acontecimentos e para tornar legível o constitucionalismo contemporâneo às gerações mais jovens que não nascem com essa legibilidade óbvia nunca viveram em ditadura consideram que a democracia e a liberdade é um dado adquirido e insuficiente aquilo que conhecem parece-lhes insuficiente pobre gasto em muitos aspectos obsoleto a necessitar de mudanças e daí a riqueza deste nosso encontro de hoje e da obra do professor Lopes Cordeiro e de toda a concepção aqui apresentada do programa pelo comissário Nuno Faria e do empenho do presidente Rui Moreira com o seu estilo independente e criativo que sempre o teve e terá porque foi assim é assim e será assim e portanto um estilo que traduz bem o que é a realidade do Porto porque é isso mesmo é liberdade e criatividade e aquilo que eu vim aqui era dizer o que digo nas últimas linhas do meu prefácio é agradecer como presidente da república agradecer como cidadão e agradecer como constitucionalista interessado pelas questões políticas e politológicas esta obra e o que ela significa não deixar morrer as lições da história é por ignorância da história que se comete a erros similares aos cometidos no passado com custos acrescidos não é por falta de empenho da Câmara Municipal do Porto não é por falta de empenho deste ciclo de comemorações não é por falta de empenho do professor Lopes Cordeiro que se poderá dizer que aquilo que há a fazer não foi feito e por isso lhe estou muito grato também como presidente da república portuguesa não é por falta de empenho